Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, quero pedir pra vocês acessar o primeiro link da descrição e baixar o aplicativo da Binomo, que serve tanto pra Android quanto pra iOS. Aí você deve estar se perguntando, o que é Binomo? A Binomo é um aplicativo de negociações online que te dá a oportunidade de você obter uma renda extra assim como eu estou fazendo. Como eu disse, é um aplicativo simples de se usar, pra estar realizando negociações online. E o saque pode se fazer ali até poucos minutos ou até 3 dias. Na sua conta bancária ou na sua carteira digital PayPal. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou realizar uma transação aqui na tela do meu celular, na minha conta real. Agora com o aplicativo aberto, fica mais fácil de vocês entenderem como a plataforma funciona. Esse aqui é o gráfico que a gente precisa estudar, pra poder fazer a previsão das nossas negociações. Agora primeiro eu vou em tempo, vou escolher aqui o menor tempo possível, mas você pode escolher o tempo maior. Vou em investimento e escolho também o valor que eu quero investir. No caso eu vou investir 200 reais e eu vou fazer minha previsão. Pelo meus estudos, eu acredito que o gráfico vai subir. Agora o aplicativo cria lindo tempo, agora a gente vai aguardar pra ver se a nossa previsão deu certo ou não. Lembrando galera, se vocês acessarem o primeiro link da descrição, vocês vão ter uma conta demo de 4 mil reais pra vocês treinarem. E quando vocês ficarem bem craques, vocês vão partir pra conta real. Lembrando que a Binomo é um aplicativo de negociações honesta. Tanto que ela te dá uma conta demo pra você poder treinar e depois você partir pra sua conta real. Yes! Acertamos galera! Tive um rendimento aqui de 364 reais. E isso foi em menos de 1 minuto. E aí galera, viu como foi simples? Acesse aqui o primeiro link da descrição, baixe o aplicativo. E assim que você for realizar o seu primeiro depósito de fundos, não esquece de colocar esse cupom que vai estar aparecendo aqui na tela. Que vai dobrar esse valor. No caso, se você colocar 40 reais, que é o valor mínimo, a Binomo vai dobrar pra 80 reais. Se você depositar 100, vai dobrar. E assim sucessivamente. Então não perde mais tempo e vire um binomista assim como eu. Lembrando, essa plataforma é pra maiores de 18 anos. E você corre o risco de perda de capital. Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não tenho mais capacidade de olhar nessa câmera, moleque doido. Mas estou aqui firme e forte. Até o fim, eu vou olhar no olho de vocês. Olha só onde nós está, galera. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos começar. Deusa livre, cara. Jesus amado. Que Deus nos dê muita sabedoria, força e fé. Tectoy, fala aí. Estou de novo aí com a câmera. Eu aqui fazendo telhado, né? Catraca está dormindo? Tá. Bom, galera. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um telhadinho para a jaulinha do Catraca. Para ele poder dormir aqui. Eu não ia fazer nada não. Quanto tempo aquele negócio que você deu para ele? Ah, isso aí vai umas horinhas, mano. Ah, então ele está tranquilo. Porque o homem do céu, o bicho fala, né, mano? Ele arrasta a jaula, velho. Olha aí, galera. Está roncando aí, ó. Olha. Sando profundo, né, mano? O amigo está ali fazendo um cafezinho, né, amigo? Vamos fazer um cafezinho hoje para nós darmos para poder trabalhar aí hoje, né? Então tá, família. Vou deixar o like. Eu deixaria, não sei vocês. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal aí, que é muito, o canal é muito top. É o canal mais top do Brasil. Esse é? Fala aqui não. Vai dizer que não. Ah, não. Esse aí? Só conteúdo pesado, né? Ninguém faz esse tipo de coisa, cara. Só conteúdo pesado. Quem enfrenta um bicho desse igual nós? O cara que chega a três milhão. Quanto eu tenho? Três milhão e... Três milhão e cento e setenta. Três milhão e cento e setenta mil. Três milhão e cento e setenta mil. E se afunda desse jeito, pode abandonar. Bom, família, vamos que vamos, então. Você me filma aqui que eu capricho no telhado? Pode ser. Deixa eu só pôr essa última aqui. Não, você está fazendo errado, animalzinho. Ah, estou. Segura aqui para você ver. Eu sei fazer telhado. Olha aqui, cara. Você está fazendo errado. Ah, olha esse telhadinho que o cara fala que eu estou fazendo errado. Animal, eu sou um construtor de casinhas. Vamos ver, então. Então, eu sei que você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Você só tem que aceitar. Você fez igual eu, só mudou o lado. Então. Prenda, enquanto eu estou vivo. Galera, a gente vai levar esse indigente aí que vocês estão vendo. Lá para o Paraná. Lá para o bunker do meu irmão. Melhor lugar. Porque lá ele vai ficar bem presinho, né, mano? Até que você está acertando bem mesmo o telhadinho. Calma, cara. É? Até que está indo bem mesmo. É que você não está ligado. Não, eu achei que estava errado, mas está certo. Meu amigo, vem cá. Ô. Vem cá, que tem um indigente aqui falando merda. Vê se eu estou fazendo errado aqui. Não, não. Agora sim está certo. É que tem cada telha. Ah, tá. Cada telha é um modo, né? Não. Elas são todas iguais. Esse telhadinho aí, eu quero colocar mais uma aqui, ó. Para ele pegar a chuva na perna dele, ó. Ó, você vai botar ele mais para frente aqui, ó. Cara, ajuda a fazer isso aí, depois você vai lá fazer o café para você. Uma coisa que eu estou pensando, família, é como nós vamos manter esse bicho aí, cara. Cara, vai ser difícil, tá? Ó, o telhado vai assim, ó. Mas eu quero fazer isso, ó. Vê se não vai acordar aí. Eu quero fazer assim, ó, amigo. Ah, mas daí não vai, tá. Como é que é? Embaixo daí? Ah, sim. É, como tá assim, ó. Espera aí. Eu quero deixar um pouquinho para fora, então bota uma ripa aqui. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um time lapse, né? Porque hoje não tem como a gente levar. A gente vai levar ele de madrugada porque a IPRF não pega a nós. Pô, pegado. Pegar o catraca, não estamos fodidos dele. Vamos pensar que nós estamos com catraca. Galera, esse tipo de vídeo eu faço para o bem das pessoas. Fiz o bem para o nosso amigo Tectoy, que estava fundado, né, Tectoy? Eu estou de boa agora. Foi 10 anos, né, mano, da vida perdida, né? 10 anos perdida em coisa errada, velho. Agora eu estou de boa. E o que você passa a visão para a família aí? Ah, velho, ó, às vezes assim, vocês podem pensar que isso aí que a gente está fazendo assim é um conteúdo meio, sei lá. Não, fala aí, fala a verdade, fala de coração. É bom, velho, é bom. Eu garanto que é bom, a pessoa se renova, sai dessa jaula limpa, igual eu, só com vontade de trabalhar. Você quer melhor que isso? É melhor isso ou melhor ficar andando com essas coisas aqui que não vale nada? Então por que você está aí? Por que eu quero ir para irritar? Amigo, passa a visão aqui para o pessoal que está aí na mesma situação aí, né? Olha no fundo do olho aí. No fundo do olho, qual olho é desse? Não, vai lá. Passa a visão para o pessoal aí. Ah, eu me libertei, né, filha? Depois que eu passei por isso aí, ó, era para passar 3 dias, foi 15 dias. Mas você acha que ele é viciado? Ah, eu acho viciado. Isso aí é Deus livre, isso aí é mais que viciado. Você consome, vende, faz tudo. Ainda bem que eu estou livre disso. Ah, Deus livre. Então tá aí, galera, a explicação de pessoas que eu já tratei nessa jaula aí, meu. Pô, vê se... Eu tratei, eu tratei. E se nós tiver que tirar o homem daqui, amigo? Depois vai fumar cedo aí. Não sei. Tá voltando tudo aqui, Esmigo? O que aconteceu aqui, Esmigo? É... Tá, vamos fazer um time-lapse aqui, galera, montando a casinha e logo eu mostro para vocês. Vamos que vamos. Bom, galera, finalizamos aqui, ó. Eu acho que já dá para chover essa noite, pelo menos o catraca não vai se molhar. Eu sei que não é o certo a se fazer, só que como que a gente vai erguer esse bichão aí e colocar para dentro da casa? E lá dentro da casa está caindo tele ainda, ó. Ai, meu Deus. Espera aí, espera aí. De onde está vindo? De onde está vindo? Ih, está vindo ali, ó. Corre para dentro da casa. Esconde, esconde, esconde. Esconde, 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 esconde. Que cheio de maria, viado. Caraca, velho. Será que é o zonho dele lá que ele falou? Olha bem, olha bem, cara. Parece que está voltando. Olha, está acordando, está acordando. Cadê? Espera, 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 espera. Mentira. Está acordando, está acordando. Está acordando, está acordando. Esconde, esconde. 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 Decidou! 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 Vai lá animal Vai lá Vai Eu tenho medo também dele Ei, palhaçada é essa aí velho? Cara, você tá ficando brista Palhaçada é essa aí, ô Tá ficando louco, velho Tu vai destruir uma coisa Ei, olha aqui, escuta Esse telhado a gente fez pra você não se molhar a noite, ô animal E você, me tira daqui Olha, olha como é que tá o tempo aí, ó Tá feio pra chuva Tá feio pra chuva, cara Pelo menos que vai ficar na chuva Ô Me solta daqui Me solta Não, 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 não Meu Deus do céu, cara Ei, não viaja Se calma Se calma Catraca, se calma Catraca, se calma Se calma Seguinte Vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar Tu quer sair daí, então? Eu te tiro, vai Tá bom Deu Tá, não tem como manter esse cara preso Ô Tector Concorda comigo ou não? Não Nunca Nunca Tem como manter preso sim Tem que levar lá no bunker Tem que levar lá no bunker Tira daqui, cara Tira daqui, cara Tira daqui, cara Tô falando, cara Tira daqui Ei, deu doido Eu vou tirar vocês Não vou pegar Pega lá Tira lá na mochila Pega lá na mochila Pega lá na mochila Pega na mochila Pega na mochila Vai, pega na mochila Vamos te tirar, tamo te tirando, tamo te tirando. Calma, olha. Ei, ei, calma. Tamo te tirando, tamo te tirando. Eu vou te tirando, sai daqui. Tamo te tirando. Sai, sai, sai. Sai fora. Dá, 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 dá. O que que é isso? Prontinho. Bem dormido. Isso é tudo, pessoal. Ei. Viu, cara? Não dá pra deixar ele acordado, cara. Não dá, velho. Vai ter que tragar meu choker, velho. Ele é muito brabo, cara. Ele é muito forte, cara. Caraca, amigo. Temos que trancar ele na outra mesa. Olha aí o trabalho que nós tivemos pra fazer isso. O cara quebrou tudo. Eu vou dar com um pedaço de pau na cabeça dele, mano. Dá pra ver a coragem dele na cara dele. Ah, eu não. Eu vou ficar lá fora, lá pra apanhar. Eu não, cara. Eu não quero morrer, não. Eu quero viver mais uns anos aí. Deus me livre. Ó, vai aonde. Vou colocar a fazenda que a porta sai, Pia. Ai, o bicho medroso, cara. Ele é muito medroso. Ele tem medo mesmo. Dá pra ver na cara dele. Eu digo e aprovo. Ele tem medo. Eu não. Medó. Ele é medroso. Medrozinho. O cara, eu vou tirar. Eu vou tirar essa coisa daqui, cara. Ele não pode jogar em nós. Seguinte, família. Vai ser muito difícil a gente poder controlar ele, tá? Vai ser muito difícil. Amigo, vamos ver o seguinte. Quantos mais tem? Mais dois. Mais dois? Puta merda. Você tá fudido a noite pra passar a noite aí. Não. A não ser que você queira, mano, nós pegar ele, coloca na caminhonete e já leva pro Paraná. Tem que ser direto. Lá no bunker, mano. Só que tem minha mãe, sabe muito bem disso. Ah, mas com ela ele se vira, filho. Sua mãe é mais braba que nós, tá tudo. Mesmo assim, mas eu fico cabreiro. A não ser que você queira viajar de noite. Só que assim, tu tá escalado pra fazer a vigia. Aí agora tu escolhe. Tu quer levar ele pro Paraná agora à noite ou tu quer passar essa noite aqui e amanhã nós ir com calma. Porém, a viagem de dia é mais pesada. Pesada porque pode ter fiscalização, cara. A gente como é que vai passar com catraca? Ih, então vem. O que você acha melhor? Eu só sei que eu vou fazer o seguinte. Eu vou me esquentar nesse fogo que fez aqui. Vai saber se esse cara ainda não é procurado e vê ele na jaula. Cara, não sei o que eu faço agora. Se ele é procurado, vê ele na jaula. Ele é procurado, mano. Ah, então. Então tem que ser a noite. Não sei o que ele pode fazer, mano. Ei, tá chegando o carro aqui. Tá chegando o jeito, mano. João, o que é que acontece o celular, cara? Não sei, mano. Vixi, o editor dá um zoom no máximo. Eita, pega, viado. Mano, não é ninguém que eu conheço, não. Não dá pra ver na câmera. Não é ninguém que eu conheço, não. Vai passar? Vai, vai na frente. Vai na frente, olha aqui, ó. Seguinte, desenrola o cara e não deixa ele chegar aqui. Tá. Vai, 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 vê se é o funcionário do catraca. Vai, doido. E se for, mano, o funcionário do catraca? Você tem dúvida? Que carro que é aquele, cara? Não sei, mano. Olha o barulho desse carro. Não sei nem se é carro. Passou só o vulto, né? Vai, amigo. Vai, amigo. Ai, cara. Que merda. Calma, calma, calma. O catraca tá dormindo. Tá de boa. Vixi, Maria. Quem é? 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 Aquele é amigo do pectoy lá, o... Amigo, cara? Amigo, cara. Lambari? Lambari. Ah, lambari, eu resolvo, cara. O cavalo dele. Não, ele tá de boa. Ele tá de boa, cara. Era o lambari, eu achei que era... Ai, cara, é o lambari, velho. Ah, foda-se. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Isso aí, João. Lambari, me pira. Cuida do gordo. É, lambari. Tá com o espaço, os espaço... E aí? Falei pra tu montar, cara. Eu não falei, cara. Eu tava que eu tô aqui... Eu não tinto, meu marido. Mestre. Vamo, né, que eu tô canvalo. Ele tá pando pra tu aqui, cara. Agora se fofo, né? Vem machar o furo. Tá to olhando. Paca vinho. Vamo pra quem, pra mi vinho. Cadê ele? Cadê? Correu pra lá, correu pra lá Segura, segura Segura, viado Onde? Caiu aqui, cara Cadê? 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 Vê se ele não põe lá pra frente Foi lá pro lado desse amigo Pega Seca, 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 seca Cadê ele? O cara passou, ele tava aqui na frente Aonde? Ele tava aqui na frente agora Ele tá ao redor do cara aqui, mano Subiu ele, subiu Tá dando a volta por lá Pega, pega Pega, pega Pega, pô Seca, seca, pô Desce aí, lambari Tá em cima, tá em cima Pega lá, pega, pega Pega, pega 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri